Fala galera, cinéfilos na área, dessa vez pra falar sobre o trailer final de Sem Remorso, tá? Filmezinho de ação com o senhor Michael B. Jordan que vai estar chegando no Amazon 30 de abril, tá? Só que antes da gente falar sobre esse trailer, já sabe né? Choradinha básica aqui, né? Não é inscrito no canal? Se inscreva, ativa o sininho e deixa o teu joinha, lembrando que todo dia tem vídeo, beleza? Vamos lá. O trailer final, este filme era para cinema, tá? Da Paramount e da Skydance. Foi mais um que foi vendido, tá? A Paramount, assim como foi o principal de Nova York 2, a situação do cinema tá difícil, não perdendo dinheiro, vamos vender. Claro, a gente não sabe o quanto o Amazon pagou pelo filme, tá? Mas, tá vindo aí a mais adaptação dos best-trades de Tom Clancy, tá? Quem conhece tem games, livro, você tem lá a série do próprio Jack Ryan na própria Amazon, né? E agora você vai ter o filme do personagem que é John Kelly, tá? Que é o personagem do Enraque de Yoda, o trailer te mostra o quê? Ele é um agente de campo que está preso. Por alguma coisa que a gente não sabe muito bem o porquê. A gente não sabe muito bem o porquê. Mas o homem é bravo. E ele é chamado, olha só, tem uma missão aí. Ó, o resolve é você. Vai lá, resolve. Você quer sair daí? Então, tem a missão pra você. Manda ele na missão. O trailer já mescla, Que eu acho que é o que aconteceu antes. Meio que tem uma coisa do passado, é o que eu pensei isso também. Eu pensei isso também. A morte da família dele, né? E ele indo em busca de vingança. Tanto que ele encerra o trailer dizendo o quê? Sem remorso. Sem remorso. Nem a sala não. Ele tem a cena de ação ali, ele sem demissão. Ele questionando qual é a missão real. Cena porradeira do tipo, legítimo tipo. Legítimo tipo, porrada de bomba. Esse é. Com o Michael B. Jordan, tá? É um puto ator. Tá entrando nessa franquia aí. Dizem que é o pontapé inicial de uma franquia. Tá mesmo? Pelo trailer. Tá, tá, tá. Pode aprovar. Vai render pelo menos. O ator então já tem o renome. E o que o trailer te indica já... Pô, bota o fé aqui. Mas pega a trinta, já viu que tá assistindo lá, mano. Criação do trailer. Bacana. Eles são bacanas. Esse de... O lance... A gente já viu em outros filmes, claro. Pô, mataram a família do cara. Tirem tudo que ele tinha. Ó, ele tem que se ligar. Ele tem que se ligar. Mas parece que não é só isso, né? Tem um pormenor escondido ali quando a menina fala doendo. Tem um entrelinhas ali, é. Até a cena deles entrando na cela dele, me lembrou sabe o quê? A cena do Will Smith no Espadão Suicida. Nego quer entrar, vai tirar ele da cela. Não vai tirar ali de graça, não. De graça não vai sair. E o Will Smith nos guarda uma porrada. Me lembrou, né? Justamente essa cena do Espadão Suicida. Com certeza. Vai ser só isso que vai lembrar aquele filme do Espadão Suicida. Só uma dúvida. Chega. O filme, o trailer te mostra ele sendo... Relocado, né? Em outra missão. Ele vai pra missão. Ele só não sabe como é. Ele vai falar. Dá pra entender que mandar ele pra uma missão fugada, que ele não sabe realmente qual é a missão. E tem também, a gente tem que saber por que chamaram ele. Por que ele? É, porque ele é o agente, né? Mas dá pra entender que ele é o pica das galáxias ali. Agora tem que... Qual é o nível dele, né? Como agente. E por que ele tá envolvido no problema também. Nesse timezinho de ação, o pessoal... Vamos assistir por causa do tiro da... Cara, os enredos... Lembra? O Tom Clancy começou a história como escritor. Exato. Tanto que pra quem jogou Rainbow Six, né? E todos os inúmeros jogos que tem aí do Tom Clancy, né? A historinha, quando você joga o modo History, cara, os enredos são muito bem amarrados. É coisa de filme. Entendeu? Então o cara já faz aquilo ali e fala, olha, a história é essa, é sempre... É sempre... Ah, parece mais do mesmo, é sempre um ex-militar, um paramilitar, que é chamado... É o universo do cara. Né? E ele sabe fazer isso aí muito bem, porque o cara não ia render. Livro, game, filme... Né? Isso aí já tá claro. Pegou um camarada com baita de um renome, que é o B. Jordan, né? Vem com o camarada ali, tá casca grossa mesmo. Porque eu falei, eu falei pro Thiago já quase morreu, no filme, eu falei, vai matar todo mundo? Não vai sobrar. Sem remoto. E quando ele fala, é sem remoto isso ainda? Porra, ainda é sem remoto? Cara, vai ser um daqueles mega filmes de ação, o pessoal fala, pô, eu vejo aquele filme lá com o B. Jordan, lá na Amazon. Não tem Amazon, ó. Pô, era pra ver no cinema. Poxa, é a panadinha ali, né? A Paramount vendeu, a Amazon comprou. A gente vai assistir, depois que a gente vai trazer pra vocês aqui, o que a gente achou. E se vier mais alguma informação, ó, bateu o martelo, mais uma franquia aí, com o seu Tom Clancy assinando com baixo. Nossa sequência. Cara, tudo vai depender de como é que termina o filme, né? Se terminar aí aberto, até pensar que roteirista arruma buraco até onde não tem, né? Pra terminar fechado, vamos fazer. Sucesso. Arrebentou de locação, ou todo mundo assistiu, uma das mais assistidas na plataforma, vai ter o dois. Beleza, né? Lembrando que o B. Jordan também tá enrolado ainda, também com o Creed, né? Então, imagina, ele tá terminando, né? ou tá nas produções do Creed 3, né? Se já vai surgir pro cara aí mais uma franquia, vamos pro ator. Lembrando que ainda tem o possível retorno dele enquanto entrega a Nia. Já tem isso também. Ele tá bem... O homem tá bem cotado, cara. É bom. E ele faz essa linha aí do pancadaria, que vocês vão gostar, vocês vão ver, né? A gente vai trazer pra vocês aqui logo que a gente acaba. Qualquer coisa de assistir, vai ter um especialzinho aqui pro Cinefix pra vocês. Finalzinho de abril agora, né? Tá chegando. Coisa fácil, formato de ação pra assistir. Beleza? Bom, agradecendo vocês. sempre com essa gente aqui. Até o final. Você então que é fãzão de filme de ação, gosta do Michael Jordan, quer compartilhar esse vídeo aqui do Cinefix com seus amigos, com seus amigos na rede social, pode compartilhar à vontade. Beleza? É isso, né? Deixa lá. Tá, e ficamos por aqui, ó. Até a próxima. Eu esqueço... Sabe o que eu esqueço? Porque às vezes que a gente grava na quinta, eu fico naquela esperança do tipo de... Pô, o vídeo de amanhã, na minha cabeça, é sempre o Dicas. Na minha cabeça é sempre isso. É porque a gente grava... Fala, galera. Cinefix na área. Dessa vez pra falar sobre o treino final de... Não é treino final? Não, porque... Sabe por quê? Quando eu escrevi a matéria, eu achava que o título original era No Remorse. E não é No, que pra mim também é... Você entende que é sem, né? Tem ali que encaixa. Mas é Without. É Without Remorse. É sem remorso. Às vezes você encaixa o No como sem também. Então pra mim... Não sei o que eu pensei nessa merda agora, não é? Vamos lá. Vamos escrever. Um, nem rápido. photography5 Nós updates. E não sei. É? E tá aí? Mh, tá aí? Tá aí?